A energia sexual, trabalhada, pode ser usada para absolutamente tudo. Não é que você vai virar uma deusa na cama, é que você começa a se aceitar. Você começa a se achar incrível mesmo. O Tantra traz essa consciência de, tipo, eu gosto dessa celulite, sabe? Eu acho legal essa barriga depois da gravidez. Muita gente já conhece as práticas de Yoga, como Rata e Vinyasa. Mas hoje a gente vai falar de uma que ainda não é tão difundida no Brasil. A Kundalini Yoga. E não é qualquer Kundalini não, gente. É uma desenvolvida pela instrutora brasileira Juliana Mense. O que ela faz é uma combinação da prática tradicional da Kundalini, que é uma espécie de meditação, né? Com a prática do Tantra, que equilibra a nossa energia sexual. Pois é, isso mesmo que eu falei. Bom, o método proposto pela Juliana, que tem atraído cada vez mais adeptos, busca liberar a nossa energia reprimida de uma forma intensa, para todo mundo sair transformado do tapetinho. Muito bom te receber aqui, Ju. Para a gente entender que Kundalini é essa. Eu já estava, antes da gente começar aqui, já estava fazendo um monte de perguntas, porque eu tenho muita curiosidade, eu faço Yoga, gosto, já fiz Tantra também, gosto. Mas como é que é isso Kundalini Yoga, assim? Como é que é essa... o que você desenvolveu, né? Bom, para começar eu vou explicar que a Kundalini é uma energia vital que a gente tem adormecida na base da nossa coluna, lá no Muladhara Chakra, que é, para explicar, no períneo, né? Entre genital e anos. Fica lá, muitas pessoas passam a vida inteira sem trabalhar essa energia. É uma energia adormecida. Então, quando a gente trabalha Kundalini, a gente acende a nossa energia vital. Sim. E aí tem acesso à sua essência, àquilo que a gente é de verdade. Sim, sim. Por isso a Kundalini Yoga é considerada mais espiritual das práticas de Yoga. Com certeza, porque é uma coisa muito de dentro ali, né? Muito de buscar um estado meditativo mesmo. Mas a minha prática, ela se propõe um pouco, vai um pouco além, por eu ter misturado a Kundalini convencional, que tem exercícios de respiração, repetição de movimentos, olho fechado, mais o Tantra Yoga, que é um processo de liberação de repressão no corpo, que traz o processo de catarse, de transe mesmo. E eu misturei um pouquinho também do exercício da raiva, porque ao começar a praticar Kundalini e fazer a formação que eu fiz, eu comecei a sentir essa energia da raiva muito forte, né? E aí eu falei, cara, já que a gente estava trabalhando uma forma de soltar a repressão, porque não trabalhar também a raiva, já que o Tantra se propõe a a gente ser e sentir tudo o que a gente é, não negar nada, né? As pessoas relacionam o Tantra muito ao ato sexual, sempre, né? Mas não é sobre isso, né? A gente está falando, a gente está falando, como é que essa energia mexe no nosso corpo assim como um todo? Sem dúvida, o Tantra é bem estereotipado, eu acho que a imagem dele é super... A gente ainda tem, né, quando fala de Tantra, uma imagem pejorativa mesmo, não é uma coisa... É voltada para o ar, parece que você vai para uma churuba. Exatamente. O Tantra está relacionado a isso. E, na verdade, ele tem um processo de liberação sexual, de você parar de sexualizar tudo. Sim. Então, é uma filosofia incrível, milenar, tem mais de 8 mil anos e se propõe a expansão da consciência. E, obviamente, quando a gente fala de expansão da consciência, o ato sexual ali, o orgasmo que dura ali alguns segundos, é um processo que você se libera do ego totalmente e entra num processo de Samadhi, que em sânscrito significa o estado de consciência plena. Você, naquele momento, você não está julgando, você está se aceitando completamente, você está entregue. Você se apropria de quem você é. Você vê muitas mulheres que vão atrás do Tantra em busca dessa autoaceitação? Sem dúvida. Acho que todo mundo que pratica Kundalini, porque a prática de Kundalini justamente traz essa expansão da consciência, né? As pessoas começaram a fazer Kundalini e nem esperavam o que ia acontecer, né? Eu mesma, quando comecei, quando fiz, não esperava o que ia acontecer. E aí, quando elas começam a perceber como elas ficam depois da aula, mesmo numa aula só, elas falam, nossa, mas realmente, eu tenho mais clareza do que eu quero, do que eu não quero, né? Que mexe numa energia ali da criatividade, numa energia central, vai? Exatamente, a energia sexual, que, na verdade, trabalhada, pode ser usada pra absolutamente tudo, né? Pra você ter objetivos, pra você ter autoaceitação, pra você se apropriar de quem você é. É uma energia muito potente mesmo e que a gente, de fato, não usa, usa só dessa forma mais, ah, pro sexo. Eu tenho alunos homens também, mas principalmente mulheres, eu percebo que elas, é como se assim, nossa, a mulher que culturalmente é tão reprimida e tem essa tendência a ser escolhida, eu preciso ser amada pelo outro, eu preciso ser reconhecida pelo outro, você começa a se perceber, não, mas eu sou, eu tenho essa capacidade, olha o que eu quero, de fato. Quero falar de orgasmo. Uma pesquisa recente mostrou que só em 65% das transas as mulheres hétero gozam. O número sobe pra 86% em relações lésbicas. O Tantra pode ajudar essas mulheres a melhorarem essa performance? Sem dúvida, eu tenho muitos relatos, né? Só na pandemia eu trabalhei com centenas de mulheres, assim, e tive muitos feedbacks. As mulheres, a grande maioria não tem orgasmo, assim, com o seu parceiro, mesmo parceiro de anos, é uma coisa que pra mim foi um susto, assim, conversando. E tem às vezes, mas é muito escasso, não é algo que, sabe, não é algo que elas gostam. Não sabe nem muito bem, né? Exatamente. O que eu entendi que o Tantra traz de benefício real, não é que, eu sempre digo isso, não é que você vai virar uma deusa na cama, não é essa. É que você começa a se aceitar. Você começa a se achar incrível mesmo. O Tantra traz essa consciência de, tipo, eu gosto dessa celulite, sabe? Eu acho legal essa barriga depois da gravidez. Não, gente, isso é a glória total. Exatamente, eu consigo me autoaceitar real. Eu tenho algo que eu falo muito e que é verdade, porque eu sou muito pragmática com as coisas. Eu falo, tá, mas como que faz, né? Eu acho lindo nos livros a teoria sobre como você se sentir bem. Mas a prática, pra mim, ela trouxe assim, cara, eu realmente agora me sinto dessa forma. Então essa energia que o Tantra e a Kundalini trazem é uma energia de real... De empoderamento. Consciência, você tá consciente, empoderamento sem dúvida. Você tá consciente e quando você tá consciente, você chega no orgasmo muito mais fácil. Sim, porque aí você tá inteira ali, não tá pensando... Exatamente. Ai, será que tá aparecendo a minha... Eu vi você falando que a sua vizinha uma vez perguntou se era você que gritava. É você que grita. Aí você achou que ela ia dar uma encrencada, né? Total. Mas aí ela disse que queria gritar também. Ai, eu queria tanto gritar. Como é que a gente faz pra romper essas barreiras, essa repressão, Ju? Na verdade, o grito, que foi algo que eu coloquei na prática, foi algo que eu tive vontade de fazer depois de uma prática pessoal minha. Sabe, eu tive e falei assim, cara, eu tô há anos tentando agradar o outro. Eu tô há anos tentando ser o que o outro espera de mim. E eu nunca consigo, sabe? Porque não é isso. É muito frustrante. Eu nunca sou. E quando eu sou, eu falo, nossa, mas quando ele descobrir que eu não sou... Então, esse grito foi muito isso, né? Então, quando eu falo pra gente gritar numa aula e as pessoas, quando não gritam, pedem. Mas por que que não teve grito hoje? Como assim? Eu paguei a aula, eu quero que o fato. Eu paguei a aula com grito. Com grito. Ótimo. Então, é uma forma de fato de liberação de anos. E às vezes, assim, pra quem acredita, né? É ancestral esse grito. Ele vem de outras gerações. Vem do útero, das entranhas, né? Vem do útero. De fato, assim, você grita e você quer gritar mais no outro dia. A ideia do Tantra é sempre passar. Eu passo do limite, eu grito, eu choro, né? E aí vem tudo, gente. É meio nojento mesmo a aula. Não é bonito mesmo. Jura? É ranho, é tudo. É né, suor, né? Você tá suando, gritando, chorando. Tudo, tudo. E aí, quando volta, você vai pro Shabbat. Não tem como não entrar num estado meditativo. E aí, quando você volta pra vida real, você alcança um equilíbrio, vai? Que você extravasou. É isso, vamos gritar, vamos botar pra fora. Vamos fazer Kundalini Yoga também, pra poder canalizar essas energias todas. Eu já adorei, vou querer fazer aula. Ai, que maravilha. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Egele, com prazer. Obrigada por estar aqui falando com a gente. Bom, e você que tá nos acompanhando, fica ligado na Amina, então, porque ainda teremos muita coisa boa por aqui, muito papo maravilhoso assim também. Um beijo pra vocês. Obrigada, viu? Obrigada. 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 Obrigada.